Olá meus amores, olha o pudim de padaria que você come mas não sabe como é feito, vamos fazer? Para quem não me conhece, eu sou a Anika, sejam bem-vindos a este canal. Aproveita, se inscreve, deixa um like e comenta que eu vou adorar recebê-los por aqui. Então, bora lá fazer essa receitinha? Então, meus amores, vou começando aqui pela minha calda, colocando um copo americano, não muito cheio de açúcar. Vou deixar derreter e eu vou usar 600 ml de leite. Não sei se dá para ver por aqui. Eu vou usar, aqui são 4 ovos, mas tinha uma gema a mais, um ovo, acredita? Eu vou usar açúcar de baunilha. Uma caixa de leite condensado e aqui é o pão do gato, gente. Pão, pão adormecido. Então, vou colocar o meu leite aqui para amolecer bem este pão. Vou colocar o restante aqui no liquidificador. Vou amassar este pão. Amassei o meu pãozinho, agora vou pôr aqui no liquidificador. Esse pão é pão adormecido, tá? Mas você pode usar ele também sequinho, de um dia anterior, não tem problema. Agora, vamos pôr o nosso leite condensado. Uma caixa só de leite condensado. Desceu e tudo. Agora, aqui, vou pôr os ovos. E vamos ligar para bater. Tirei o volume para vocês um pouquinho. Vamos bater aqui por uns 10 minutinhos. A minha calda já está pronta. Cortei um pouquinho do vídeo. Vocês já conhecem como eu faço a minha calda, né, pessoal? Para quem não conhece, é só ver os meus vídeos anteriores aí. Que vocês verem como é que eu faço. Desliguei. E vou pôr a minha palmilha aqui. E vou pôr uma colher de açúcar de baunilha. Bom, já coloquei minha baunilha, gente. Agora, despejo meu pudim aqui na forma. Eu vou assar esse pudim em banho-maria, com um dedo, numa forma. Por uns 50 minutos. Vou tampar. Essa forminha é maravilhosa. Dispensa papel alumínio. Pudim fica excelente. Olha só, gente. Agora, já estou trazendo para vocês aqui o meu pudim assado. Assei por 50 minutos. Vou passar a faca aqui nas bordinhas, para descolar. Lembrando que, depois que eu tirei do forno, eu deixei ele na geladeira por 20 minutos, para que ele esfriasse. Porque, se eu tirar ele quente, ele corre o risco de se quebrar. Então, eu prefiro tirar ele já depois de geladinho. Certo? Vou dando uma rodeada aqui. Quando ele se soltar bem da forma, eu já posso virar. Olha só, gente. Ele deu uma baixadinha, mas é normal. Olha só, agora vamos virar. E vamos ver o resultado. E olha só, gente, que lindo. Que delícia. Maravilhoso, né? E é muito saboroso esse pudim e muito fácil de fazer. Olha que lindo. Para você aí que está vendo esse vídeo, se você se inscrever, me fala de onde você está vendo esse vídeo, que eu ficarei feliz em saber. Estou colocando aqui o resto da minha caldinha. E agora, a melhor hora, né? A hora da festa. Vamos provar essa delícia. Gente, é fácil. Fácil de fazer esse pudim. Para você que nunca fez, não sabe o que está perdendo. Faça aí, gente. É maravilhoso. Muito prático e muito gostoso. Olha só, como fica lindo. E cremoso. Fica super cremoso, gente. Agora, vou pôr aqui uma caldinha e vou provar essa delícia aqui com vocês. Olha só. Que maravilha. Olha, gente. Vou provar aqui. Que delícia, gente. Façam, façam. Não joguem o seu pãozinho velho fora. Aproveita. Faz o seu pudimzinho aí. Olha. Que maravilha. Essa calda não ficou grossa. Ficou bem. Bem no ponto. Então, gente. Se você gostou, deixa um like, comenta, compartilha com as vizinhas. Tá? Compartilha com as amigas. Para ajudar o canal da Nica aqui a crescer. Ok? E o vídeo de hoje foi esse. Grande beijo a todos e até o meu próximo vídeo.